Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tate de BR, galera, se prazer em mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo os monstros que ficam muito fofos enquanto eles estão dormindo no MySigMonsters parte 2. Sim, galera, alguns meses atrás eu fiz a parte 1 desse vídeo e vocês curtiram muito, e naquele vídeo vocês me pediram a parte 2 e também comentaram muito os monstros nos comentários daquele vídeo. Então hoje, bora ver a parte 2 dos monstros que ficam muito fofos enquanto eles estão dormindo. Bom, e o título do vídeo já é auto-explicativo, né, galerinha? São os monstros que ficam muito fofos enquanto eles estão em sua animação silenciada, ou no caso, quando você coloca eles pra dormir. E é sério, existem muitos monstrinhos que ficam muito fofinhos enquanto eles estão tendo essa animação, e é claro que a gente vai tá vendo outros, a não ser aqueles que a gente já viu na parte 1. Então se você não viu a parte 1 ainda, depois de você ver esse vídeo, você vai lá e assiste a parte 1, porque tem muitos monstros que tem animações muito fofas enquanto eles estão dormindo, que não vão estar aqui aparecendo nesse vídeo, porque eles já apareceram na parte 1. Lembrando, se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o likezão aí, comenta aí embaixo mais dicas de vídeos desse estilo que vocês querem que eu traga aí no canal, que eu vou trazer pra vocês, é óbvio. Bom, é claro, o primeiro monstrinho que a gente vai tá vendo aqui nesse vídeo é um monstro do Atelier Eterio, que eu acho a animação dele dormindo muito fofinha. E é claro, nem tinha Atelier Eterio quando eu fiz a parte 1, então é óbvio que ele vai tá aparecendo aqui na parte 2, que é o nosso queridíssimo Yuriki. E galera, olha só que bonitinho que é o Yuriki dormindo, mano. Ele fica sentadinho no chão com as mãozinhas todas juntas, cara, é muito bonitinho, velho. Eu não sabia que a animação dele é ociosa, na verdade é ociosa não, né? A animação dele dormindo era tão fofinha assim, cara, eu fui pego desprevenido. Realmente é um monstro que é muito fofo enquanto ele está dormindo, mano. Nem parece que ele é todo bizarrão quando ele tá assim, todo fofinho, sentadinho, com as mãozinhas juntinhas. Cara, que bonitinho, o Yuriki pra mim ficou fenomenal com essa animação dele, muito fofo. Foi outro monstro do Atelier Eterio que na minha opinião tem uma animação de dormir muito fofa. E também é um monstro que em aparência ele não é tão bonito assim, eu estou falando da Cororão. É, galerinha, a Cororão também tem uma animação entre aspas fofa quando ela está dormindo e entre aspas engraçada. Porque quando você vê, mano, ela fica toda mutuada ali, todas as cabeças dela, uma em cima da outra. Uma fica em cima de uma perna, a outra já caída ali no chão. E aquela grande boca que ela tem ali no meio do corpo dela fica meio que roncando. Cara, muito bonitinho, eu também achei bem fofinha essa animação. Mesmo a Cororão não sendo tão bonita assim de aparência. E uma queridíssima menção honrosa ao nosso queridíssimo Mebekin que fica todo juntinho ali no chão quando ele tá dormindo também. Ó, mano, uma animação de dormir muito fofinha. Ele todo juntinho ali com os braços, ó, em volta do corpo ali. É muito fofo, cara. Um Mebekin dormindo também é fofinho demais. Foi agora saindo do ato, ele é etéreo e indo lá para o santuário mágico, um monstinho. Que, galera, ele é muito fofo na animação dele dormindo. Quando ele tá ali acordado, ele é um monstro, sim, que tem uma aparência muito legal. Mas ele dormindo é muito fofinho. E eu estou falando do Deja Gênio, galera. O Dejadim. Mano, olha ele, mano, dormidinho. Que bonitinho que é, cara. Ele todo deitadinho ali no chão, todo fofinho. Cara, eu adorei essa animação dele dormindo. Sério, ele ficou muito fofinho, mano. Ele com os bracinhos ali na frente da cara dele, com ele deitadinho. É simplesmente muito fofo. E eu adorei. Eu achei muito fofinho. Eu me arrependi muito de não ter colocado na parte 1. Porque essa animação desse monstrinho é simplesmente fofa. Eu adorei. Eu amei. Muito fofinho. Foi um monstro que tem uma animação de dormir muito parecida com a do Deja Gênio. E também é uma animação muitíssima fofa. Que eu também adorei demais poder ver. É o nosso queridíssimo Vampiro Ranzins. E é praticamente uma animação bem parecida. Só que agora o Vampiro Ranzins é meio que tampa os olhos dele com as asinhas dele. Cara, que bonitinho. Ele dormindinho ali, roncando com as asinhas tampando os seus olhos. Olha, essa animação ficou muito fofa, velho. Eu adorei demais. Ficou muito bonitinho. Ficou muito legal. Eu adorei muito. E eu não sabia, velho. Eu deveria ter colocado na parte 1, mano. Porque ele é muito fofinho dormindo. Ele todo juntinho ali no chão. É muito fofo. Foi um monstro lá da Ilha de Luz. Que tem uma animação bem engraçada. E até mesmo fofinha. Quando ele está dormindo. É o nosso queridíssimo Matraca, galera. Sim, o Matraca tem uma animação. De dormir lá na Ilha de Luz. Na verdade, em todas as ilhas que ele for participar. Vai ser essa mesma animação muito fofa. E muito engraçada. Dá pra ver que o nosso queridíssimo Matraca está tirando um bom cochilo, mano. Porque ele está até babando ali. De tanto que ele está dormindo bom, mano. Ele meio que com a boquinha aberta ali, mano. Tirando um cochilão do bom. Parece eu, quando eu termino de almoçar. Deito na minha cama. Eu acordo assim, mano. Não sei nem o que aconteceu. Está tudo babando no travesseiro. É desse jeito, mano. Muito fofo. O Matraca dormindo também. E outro monstro que está na Ilha de Luz. Que é o Sazional dessa ilha. Que é muito fofo em si. Mas a animação dele dormindo. É fofinho demais também. Eu estou falando do Traki, galerinha. Sim, o Traki tem uma animação de dormir muito fofa, cara. Olha ele aí, mano. Com os bracinhos juntinhos, dormindo. Todo fofinho. Todo bonitinho. Ele já é fofo em si. Então, com certeza, a animação dele de dormir também seria muito fofo. O Traki é um monstro muito bonitinho. Muito fofo. E ele também tem essa animação dele que é simplesmente fofinho demais, cara. O Traki é muito fofo em si. E eu adorei essa animação dele também. Mano, ele com as mãozinhas juntinhas ali, roncandinho. É muito bonitinho. E ele está muito fofo nessa animação. E galera, por incrível que pareça, mano. O Spirit também tem uma animação bem fofa de dormir, cara. É muito bonitinho ver ele dormindo. Porque ele meio que esconde ali, velho. Ele meio que esconde as pernas dele dentro dos pelinhos dele. Então, ele fica parecendo ali uma bolinha de pelo. Muito fofo o Spirit dormindo. É engraçado também. Obviamente, é muito engraçado porque é o Spirit. Então, a gente já sabe que ele é um monstro bem engraçado só por ser ele mesmo. Mas a animação dele de dormir é um pouco fofo assim, mano. Eu tenho que concordar que ele balançando ali um pouquinho pro lado, pro outro. Com o chapéuzinho dele também balançando. Ele com os pezinhos dele escondidinho ali. Pra não sentir frio. Pra ficar quentinho. É muito fofo, cara. O Spirit também tem uma animação muito fofa. Galera, e um monstro que a animação dele de dormir é tão bonitinha. É tão fofinha. E, é claro, não poderia passar de fora desse vídeo aqui. Porque, realmente, eu adorei essa animação. E eu estou falando da Murcha, galera. Olha só, mano. A Murcha dormindo toda delicada. Com as mãozinhas ali no seu queixo. Tirando um cochilinho. Cara, ela fica muito fofa. Sério, ela com o rostinho ali, dormindinho. Ali com as mãozinhas ali. E os dedinhos dela que ela utiliza pra fazer o seu som ali. Cara, é muito fofa. A Murcha também, com a animação dela dormindo. É muito fofinha, cara. Eu adorei demais. Eu, realmente, eu não sei o porquê eu não coloquei ela na parte 1. Porque essa animação dela é simplesmente incrível. Mas, então, rapaziada. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, se você curtiu, deixa o likezão aí. É claro, se inscreve se você não é inscrito. Comenta aí se vocês querem parte 3 do futuro desse vídeo. Era pra mim estar colocando mais monstros aqui. Mas eu vi que o vídeo já tá ficando um pouco grandinho. E eu quero deixar pro futuro. Então, se vocês quiserem, no futuro, eu faço uma parte 3. Talvez, vai que lança mais monstros também com animações fofas. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Fui.